Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. A Estrada do Coco, por exemplo, por conta da grande quantidade de veículos, registrava altos índices de acidentes. Mas com algumas mudanças feitas pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, essa realidade mudou. Do marco zero até o quilômetro 7,5, quer dizer, do aeroporto até a ponte do Rio Jones, nós temos uma circulação de mais de 100 mil veículos por dia. Então, antes da rodovia ser passada para a responsabilidade do município, eu trabalhava na Polícia Rodoviária Estadual e comandei esse trecho, inclusive, de 2007 a 2011. E nós tínhamos nesse trecho o maior número de acidentes do Estado da Bahia. Reunia todos os acidentes de todas as rodovias do Estado e não chegava o número de acidentes do marco zero ao quilômetro 7,5. pela característica urbana que essa rodovia passou a ter e pela grande movimentação, que Laura de Freitas é um município territorialmente pequeno, então ele concentra uma grande frota e um grande movimento comercial nessa região. Então, nós tivemos no ano passado, em relação a esse ano, até o momento, uma redução de 11% no número de acidentes. Ainda segundo o secretário, o aumento da fiscalização é a justificativa para essa redução. Então, nós temos agido preventivamente com a fiscalização através dos equipamentos e isso tem dado um resultado muito importante, porque a fiscalização de trânsito tem o seu principal objetivo de salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto